Quando a gente tem oportunidade de estar na nossa frente, entrar meia-boca, não tem como gente. Não tem como a gente fazer o nosso trabalho meia-boca. Dentro da área, o sol saiu, agora a bola vai entrando. GOOOOOOOL! Tá aí a oportunidade. Tá aí mais uma oportunidade na carreira de vocês de entrar, vestir uma camisa com uma estrutura e fazer um baita do jogo e engolir o adversário. Pra Letícia Monteiro, dentro da área, o chute cruzado, a bola vai entrando. GOOOOOOOL! E tinha uma camisa gigantesca como essa, entrar todos os jogos com o Paca na cadeira pra fazer acontecer. Todos os jogos pra sair com três pontos, independente de quem for adversário. Entra confiante, vamos ganhar essa. Ser sócio e sócia do Inter e fazer parte do Mundo Colorado é ter benefícios muito além do Beira Rio. É usufruir de descontos exclusivos na Panvel, no Zé Delivery, nos Postos Sim, participar de sorteios e muito mais. Se associe e aproveite as vantagens de viver o Mundo Colorado. Então assim, sair e voltar pro Inter, não teria como não voltar pro Inter. Meu nome é Isadora Rasguelen, tenho 21 anos, sou de Montenegro, Rio Grande do Sul. Então isso me marca até hoje, porque era uma coisa tão cobrada na minha vida e eu consegui fazer aquilo, aquilo me despertou, tipo, meu Deus do céu, dá pra fazer. Música 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 O que é isso? Ura Technica! Vamos lá. O que eu queria antes do jogo fazer uma reflexão hoje é às vezes a gente não dá o valor necessário para quando a gente está vestindo uma baita camisa como essa jogando e fazendo aquilo que a gente mais ama. E às vezes a gente não é um jogo tão grande quanto o que a gente acabou de jogar, minha cabeça está em outro lugar. Toda vez que eu visto uma camisa tão especial, tão grande, tão maravilhosa quanto a do Internacional e eu estou a poucos passos de fazer o meu trabalho que eu mais amo, que é o que vocês fazem, que a gente mais ama, eu dou minha vida para fazer sempre o meu melhor independente. A gente teve o caso nessa noite, nessa madrugada, de uma atleta que estaria aqui nessa roda, a Liz, uma companheira nossa que rompeu a LCA e ela vai ficar nove meses sem jogar futebol. E várias de vocês já passaram por isso, de ficar nove, dez meses sem fazer o que a gente mais ama, que é entrar naquele gramado ali e fazer o que a gente pode. Entrar naquilo dentro da arena e fazer o nosso melhor trabalho todos os dias. Quando a gente tem oportunidade de estar na nossa frente, entrar meia boca, não tem como a gente fazer o nosso trabalho meia boca, sendo que vocês passam por dezenas de coisas na carreira de vocês, que às vezes impede vocês de estar ali. E aí quando você está fora, você fala, quando eu tiver essa oportunidade, eu não vou deixar passar. Então está aí a oportunidade. Está aí mais uma oportunidade na carreira de vocês, de entrar vestindo uma p*** camisa com uma p*** estrutura e fazer um baita do jogo e engolir o adversário. Então faça, faça, para depois você não ficar de fora, quando você ficar de fora, ficar pensando que você poderia ter feito diferente em qualquer situação. Vestir uma camisa gigantesca como essa é entrar todos os jogos com faca na caveira para fazer acontecer, todos os jogos para sair com três pontos, independente de quem for o adversário. Entra confiante, vamos ganhar essa p***. Bora. Pai nosso que está em céu. Vem, vem, vem. Um, dois, três e três. Um, dois, três e três. Um, dois, três e três. E a Sol também, Inter 1, Juventude também, um quarenta e seis do primeiro tempo. Letícia Monteiro para Belém Aquino, para Letícia Monteiro dentro da área, o chute cruzado, a bola vai entrando. Gol, gol, das gurias coloradas. Letícia Monteiro, o chute cruzado, a bola ainda toca na goleira e vai para o fundo da rede. Letícia Monteiro, Letícia Monteiro, Inter 2, Juventude 1. . . . Algumas coisas aí. Primeiro, jogo difícil, jogo complicado, adversário que se fecha. Mérito pra caramba de vocês aí de saber reverter o momento, saber jogar o jogo. Jogo de poucas chances, mas conseguimos virar o placar aí, concentração boa, pra gente pontuar o que a gente precisava e fechar no domingo a nossa primeira fase do gaúcho. A gente tem uma viagem de longa agora no final de semana, eu sei o quanto é desgastante, mas a gente é pago, muito bem pago pra gente representar essa camisa e a gente vai representar da melhor forma possível. Então, já colocar a cabecinha no travesseiro e se preparar pro nosso próximo adversário, ponto A, e se o adversário do outro lado lá perder ponto, a gente classificar aí na primeira colocação. A gente ainda tem chance pra isso, só que a gente tem que ir lá fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e é o que a gente vai trabalhar pra fazer. Certo? Parabéns aí pela virada. Um, dois, três e três. Tchau!